Quem tá de frente é o proibidão do rim, tem que respeitar Tô dois anos aqui dentro, maior sofrimento Meu filho já tá grandão, nem vi ele crescer Às vezes bate a neurose com arrependimento E a notícia da visita melhora a semana Um pouco dos dias de glórias ficamos lembrando Vi minha mãe indo embora, lágrimas no olhar Pode dizer que eu tô voltando, eu vou pisar na rua Vai ter festa no morrão quando a Lili chegar Graças a Deus a minha dona manteve a postura Disciplina conscientemente no lugar Por você eu mato, eu luto, eu perco a minha vida Guerreona de fé não é de abandonar Paz, justiça, liberdade, fé em Deus Sua vontade, tranquilidade, a hora vai chegar A notícia do homem, a palavra é de Deus E o que ele escreve ninguém pode mudar Paz, justiça, liberdade, fé em Deus Sua vontade, tranquilidade, a hora vai chegar A notícia do homem, a palavra é de Deus E o que ele escreve ninguém pode mudar Alô, toca, nosso irmão do Raimundo, tá ligado? Sorriso, o Chico, muita liberdade pro negão, pro netinho A todos os irmãos da aldeia, tá ligado? Pacatuba, Chiquinha, MK, Ligerim, Lorim da Areninha Alô, DB, Menocin, Surfista, Aê, Gaguinho Meu parceiro, RE, meu mano, Jefim, tá ligado? E aí, Messejana, os irmãos da aldeia, tá ligado? Alô, Pacatuba, Chiquinha, MK, meu parceiro, Ligerim E aí, Pinóquio, Lampião Alô, Pop, meu mano, Progresso, tá ligado, mano? E aí, Quebra, meu mano, Adidas Adidas é com nós, nosso parceiro, nosso monstro E aí, Espanha, vou ter que lançar, cria Uma coisa que eu presidejo menor, tá ligado? Eu sei que aqui no São Miguel não é diferente Que pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber, né, cria? Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber Cala, doutor, ganha, mas Eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente Pela tua voz Guarda a língua na boca Pra não falar de nós Neurosa é de cada um Mas tem que mostrar pureza Cem por cento de chance Um milhão de certeza Tentando fazer por menos Do começo ao final Tu cagou pela boca Na carta chegou o aval Chiquinho não provou Cavou a própria mancada Botou nome de irmão Que nem envolvido tava Puxou a arma pros amigos Piquito é de bobeira Cuspiu no prato Que come Negou nossa bandeira Vai sem leme, sem dó Sem direito a capela Crime sempre deu notícia Mas não é novela Aqui na aldeia é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora No São Miguel é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora No Pirambu é assim Tá ligado Conversa sem fundamentos Irmão joga fora A pedido do Espanha Tá ligado Tive que lançar né Pra toda a tropa da cunhada Tá ligado Todos os irmãos do Pirambu Do Bené Tá ligado Do Naruto Todos os amigos do Fernandinho Toda a tropa do Irmãozão Tá ligado Do Professor do Guê Do Vegas Tinezinha Toda a tropa do Barrigudo Tá ligado Aqui da Guê Surfista Vambora Pra cima Torim da Areninha Muita liberdade pros cria Tá ligado A todos os irmãos da aldeia Tá ligado Tropa do Mantém Pacatuba Chiquinha MK Ligeirinho Alô Pinóquio Lampião O POP Tá ligado Progresso Quebra Meu parceiro Adidas Espanha Na luta da vida eu venci Hoje nunca dei um passo para trás Amigos bons vou levar comigo Se entregar Jamais Jamais A escuridão da madrugada me acompanha Não tô aqui pra fazer cena pra ninguém Mais uma noite de sono perdi Daí o dinheiro vem Viva Rai Virei artigo de luxo pras novinhas Brigo até pra dizer que é minha mulher Ingratidão bate na hora do gi Viz que eu sou a de fé Pois é Sem me achar mais que ninguém eu vou plantar Todo dia eu vou regar para crescer Refronto os bons mais na frente Com certeza eu vou recolher Eu sei Que invejosos vão tentar me choquear Botaram pedras no caminho pra eu não passar Mas tá escrito na Bíblia que o justo vai prevalecer Eu sei Vambora Vambora Mk Simpatia não Pão Na tropa do adida que é só Com o mar Só porque o pacatuba tem fama de boladão Sou Miguel Tá mó paz Graças a Deus Melhor gestão e ritmo O professor tá mó paz O Chico Negão O Netinho Ei Piscar É longa mas não é perpétua tá ligado Vai chegar aqui E esse H Tempo é Oscar Hoje acordei muito bolado Pra lá já apertei o baseado Capiaram minha carga lá no mato Me assombrou um sinal de traição Não vou mudar pureza com os irmão Vou pegar quem errou por ambição Tentando me prejudicar Mas no giro do tempo eu vou cobrar Lafado cavou o próprio caixão Nasceu pra morrer como vacilão Escolheu pior forma pra morrer Tá vivo mas sabia que vai sofrer Armaram a doeira pra ele lá Caiu ficamos de cara a crachá Me falaram só pega e dá um pau Minha rajada saiu no natural O safado só andava comigo Ficava se passando como amigo Abiscou o livro do fundamento Foi de ralo pra ficar como exemplo Foi na cunhada não No pirambo não No belé não Tu não vai passar batido Foi no naruto não No fernandinho não Melhor pegar visão Pra tu não ficar fui Melhor pegar visão Antes que a visão te pegue pelo caminho Tá ligado? No irmãozinho não No professor não Tá ligado? No gueto não No vergas não Na chinesinha não Tá ligado, mano? Pega a visão Aqui no barrigudo não Tá ligado? Nem na gueixa, entendeu? No surfista Nem pensar Tá ligado, mano? Se desconsiderar o papo dos amigos Vai conhecer o CNM Né isso? Hã? Olha a Espanha Olha isso Vai desmerecer logo o papo do Adidas Né não? Deus mereceu o nosso papo Para as ideias boas Se seguisse na risca Nem aconteceria Se agisse na lógica E fosse de boa Foi ronca por patente Que tu não conhecia Agrediu uma Adidas Com palavras sem voltas Foi fechando uma porta Que jamais abriria Na intenção de pular Discutiu com os irmão Quebrou a hierarquia De uma facção Tentou dissimular Pra sair como certo Na lei do papo reto É viagem sem volta Quem traiu vai pagar Vacilão é punido Vacilão é punido Mudo vive cem anos Capiô tá fudido Puta leva de ralo Falso amigo abandona Quem mexeu com a família Não vai passar batido Falsa crença Deus cobra Segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca Pau no exalando Aqui tá ligado é São Miguel Quem traiu vai pagar Quem traiu vai pagar Vacilão é punido Quem traiu vai pagar Mudo vive cem anos Capiô tá fudido Puta leva de ralo Falso amigo abandona Quem mexeu com a família Não vai passar batido Falsa crença Deus cobra Segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca Pau no exalando Delon Aqui tá ligado é São Miguel São várias mulher posturada Entendeu mano No lugar que tem mulher posturada Ela Delon passa vergonha Rapido do mano eu vou mandar essa Cara de pauta vem falar comigo Amarra em crepe deixar de castigo Tá confundindo a amizade com a dona Mandando mensagem no face escondido Ela mostrou tuas fanfarronagens Todo dia é um bonde de amor Não ia pegar mas eu vou jogar fora Porque você hoje me desafiou Sou tranquilo dia passa batido Ia pedir pra te bloquear De repente tu não conhecia Mas viu comigo e quis cumprimentar Lealdade eu cobro dos amigos Conhecido eu só quero respeito Fidelidade eu cobro dela Se ela vacila e se tenta no peito Cuidado com o terreno dos outros Veja bem o chão que tá pisando Cuidado com o cerota fino O chefe já falou que não tá reciclando Virou exemplo pro montão Que mexe com a mulher dos outros Vai ser picotado na faca Arrastado no carro Queimado no fogo Virou exemplo pro montão Que mexe com a mulher dos outros Vai ser picotado na faca Arrastado no carro Queimado no frato Todos os irmãos da aldeia Tá ligado mano Tropa do mantém Fakatuba Chiquinha MK Ha Ligerim Alô Pinóquio Lampião O pop Tá ligado Progresso Quebra Meu parceiro Adidas Espanha Puxo 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 Puxo